Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu fiz esse vídeo, gente, na intenção de trazer pra vocês opções, ajudar vocês nas escolhas dos splashes de Oboticário que estão em promoção, porque eu não sei se vocês sabem, a parte de 3 o preço está super acessível, e nós sabemos que Oboticário sabe fazer splashes com excelência, então eu trouxe, gente, splashes divididos em categorias, splashes da linha Dream, splashes da linha Nativa Spa e splashes da linha Cuide-se Bens. São 3 vídeos diferentes pra te ajudar nessas escolhas de propostas, que pra você não escolher mais do mesmo, certo? Então eu gostaria de começar com a linha Dream, que é uma das linhas mais bonitas, mais sofisticadas, que tem os frascos mais bonitos de splashes de Oboticário, e eu trouxe 3 opções, opções, uma opção mais sensual, uma opção gourmand e uma opção mais sofisticada, pra você montar o seu guarda-roupa só com splashes pra cada ocasião. Bora começar? Gente, eu escolheria com certeza o splash Amor Noir, pra quem não sabe, gente, o splash Amor Noir, ele é da família Floral Amadeirado, ele tem esse toque realmente floral em sua fragrância, tem toques de rosas, são perceptíveis, gente, as notas de rosas nesse body splash, ele também contém notas de fresia, que dão um certo frescor, tem um toque de gardenia, que dá um certo encorpamento, eu também sinto, gente, nesse splash, um toque adocicado, ele tem um certo doçor, como se fosse um doçor de baunilha, e a madeira deixa ele com um fundo, gente, cremoso, um fundo mais sensual. Ele é um body splash que lembra o perfume de Oboticário Coffee Woman Seduction, eu ainda acho até que fixa até mais do que o perfume Coffee Woman Seduction, que pra mim tem sido uma decepção ultimamente a fragrância dele, certo? A fixação dele. Então fica aqui a dica de um splash, pra você que quer algo mais sensual, algo que tem uma pegada com toque até um pouco mais amadeirado, fica a dica Amor Noir. Vai ter promoção nessa volumetria e na volumetria menor, gente, que é de 200ml, essa aqui é de 350ml, fica aqui a dica. Outro splash que eu compraria se eu não tivesse, pra poder completar, assim, uma coleção, três de splashes variados, um splash gourmand, que com certeza, gente, eu teria, seria o Viagem Encantada. Por que eu teria o Viagem Encantada, gente? O Viagem Encantada, pra quem não sabe, ele é considerado um floral gourmand. Gente, ele é um dos splashes mais queridos de Oboticário, da linha Dream, muito falado, muito conhecido, algumas pessoas amam e outras pessoas não gostam tanto, mas o que não se pode negar é que ele é um splash muito famoso. Ele tem um toque adocicado, tem toque de suspiro na composição, gente, e tem a suculência e uma cremosidade da pera caramelizada. Sim, gente, ele tem uma pera caramelizada e essa pera, ao mesmo tempo que ela é suculenta e leve, ela traz esse adocicado e deixa essa fragrância vívida, alegre, muito gostosa, pra se utilizar. Dá pra utilizar, sim, gente, no dia a dia, pra você trabalhar. É uma opção gourmand pra você utilizar no dia a dia. Se você quer um splash de baunilha, que não seja, tem muita gente que não gosta do Viagem Encantada, experimente o céu de baunilha, ele tem um toque de baunilha, tem uma fixação até melhor do que o Viagem Encantada. Então fica aqui a dica pra você, que quer um splash gourmand, pra completar aí os três, né, pra garantir a promoção, eu escolheria o Viagem Encantada se eu não tivesse, certo? E o terceiro splash que eu quero apresentar pra vocês, é uma proposta mais sofisticada, pra você que quer trabalhar com um splash, gente, e tem uma proposta mais sofisticada, ou quando você quer ir pra uma ocasião, pra missa, pra igreja, ou pra uma consulta, ou até pra namorar, mas não quer algo que seja invasivo, que vai incomodar. Gente, recomendo muito o Jardim de Mistérios. Gente, o Jardim de Mistérios é considerado um frutal fresco, e é isso que ele é. Ele também contém notas de pera na composição, que dão a suculência, gente. Ele tem, sabe aquelas frutas que se chamam frutas gordas? Aquelas frutas que tem a polpa, e que tem também aquela questão da maciez da fruta, e do sumo, que tem aquele suco da fruta. Gente, o splash Jardim de Mistérios tem essas características. Essa pera que tem, é uma fruta gorda que tem uma certa suculência, a maçã também tem uma suculência. Ele também tem um toque de mandarina, que dá um toque adocicado pro splash, e fresco também. Ele tem notas florais frescas, são perceptíveis notas florais frescas. Um floral até com um toque mais esverdeado, que me lembra, gente, o perfume My Lily. O My Lily é aquele verdinho, que inclusive tá aí pra sair de linha, né, como muita gente sabe. Então fica a dica de um Body Splash sofisticado, que você não vai incomodar, inclusive combina muito com o hidratante My Lily. Comenta aqui pra mim se você já escolheu os seus três splashes da linha Dream pra adquirir, ou se você ainda está em dúvida. Eu espero ter te ajudado com essas três opções de splashes, que provavelmente agradam muito, caem muito no gosto das pessoas. E é isso, gente. Beijo, 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 tchau. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá? Tchau. Tchau.